A segunda não foi, é para o Bandolac na terra Quase! O Bandolac você matou lá um alemão hoje em baixo Vai lá, Tiriri A segunda não Vai? Vai? Não é O bandolac? A segunda não Olha aí, rapaz Não desce, não desce Ô, Mandaré, quando o T-130 ia melhor Ô, sabe o que que eu acho? Que cano que tem nessa moto aí, Wanderlei? Que cano que tem nessa moto? Original Não, sério, deixa eu ver ali Ah, isso aí só pode ser Dory É que esse cano tem uns 30kg, né, cara Isso pesa na hora nessa subida ruim Deixa eu ver se é É, é, é Dory, rapaz Vamos lá. Vamos lá. Olha ali, salvou o patrãozinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. 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 Vamos lá.